Gente, vamos lá. Por que que eu decidi fazer esse vídeo logo, né? Tô totalmente sem roteiro, sem ajuste aqui direito, né? Já tá tarde. Mas resolvi fazer esse vídeo porque tá tudo bem fresquinho, né? Na cabeça sobre o Aldeia das Águas, que a gente foi hoje, lá em Barra do Piraí. E vou contar um pouco pra vocês como que foi a nossa experiência, o que que eu achei, as dicas que eu tenho pra dar sobre esse local, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou falar pra vocês dos valores, né? Então, tô pegando aqui o celular. A gente comprou pelo site, né? Antecipado. Algumas coisas são mais baratas comprando antecipado do que comprando lá. E aí, por exemplo, né? O armário é 20 reais. O armário lá, se eu não me engano, é 25. Mas eu vou colocar aqui embaixo o valor do armário, porque a gente teve que comprar um outro armário. E aí, essa já é uma dica. Se vocês forem com mochila grande, não cabe mais nada. Só cabe a mochila, é aquele armário pequeno. Se vocês forem com mochila pequena, cabem duas mochilas, né? Se for mais de uma pessoa. Se você tiver com a mochila e uma sacola, né? Com água, biscoito, alguma coisa assim, dá pra guardar os dois. Mas, né? Fica sabendo aí que o armário é pequeno. O ingresso adulto foi 59,90 antecipado. E o ingresso criança foi 30 reais. Então, a gente comprou esses ingressos antecipados. E a gente também comprou o estacionamento antecipado. Pelo que estava escrito, estacionamento na hora é 20 reais, antecipado é 18. Então, economiza aí alguma coisa. E também, você não precisa na hora passar cartão, né? E tudo mais. Você, né? Já chega com o QR Code. E aí, algumas considerações, né? Os ingressos que a gente comprou foram ingressos normais, sem área VIP. E a área VIP, pelo que eu vi lá, é só uma piscina separada. Não acho que faça essa diferença toda. A não ser que você realmente queira ficar ali na área separada. Mas, assim, não tem nenhum brinquedo especial, nada assim. Pelo menos, nunca tenha visto. O parque, ele abre às 9h30. E a gente chegou lá às 9h30. Na verdade, era até um pouco antes. Mas, 9h25. Mas, estava bem cheio. Tinha uma fila, assim, de carros. E o estacionamento já estava entupido. Eu vou deixar algumas imagens aí, para vocês terem uma noção de como que estava o estacionamento. Estava bem cheio mesmo. A gente conseguiu um lugar que não foi um local, assim, perto de sombra, nada assim. Mas, foi o que deu. E, quando a gente chegou, estava uma fila também quilométrica. E, aí, ficava nessa fila para fazer a revista, né? Das bolsas, das mochilas. No site, eles falam que você pode levar um biscoito por pessoa. E, pode levar água. Achei que água só podia, tipo, no tamanho por pessoa mesmo, né? Foi o que a gente levou. Mas, lá dentro, eu vi pessoas com aquela garrafona de água. A gente até levou. Mas, a gente não saiu do carro com ela, porque a gente achou que não podia, né? A gente achou que, realmente, era só das garrafas menores. Então, fica a dica, né? Se vocês forem, já sabe que pode levar da grandona. E o biscoito também não, assim, pelo menos hoje, né? Estava bem cheio. Para quem está assistindo esse vídeo depois, né? O dia que a gente foi, foi uma segunda-feira de carnaval. Então, assim, provavelmente por isso estava bem cheia. Mas, acredito que num feriado, né? Num fim de semana, deva ficar cheio também. Talvez não tanto, né? Quanto hoje, mas deve ficar cheio. E aí, eu não vi eles revistando com tanta rigorosidade, assim, a parte do biscoito, né? Eles olham para ver se tem alguma coisa não permitida dentro da mochila, dentro das bolsas. Mas, assim, não contaram a quantidade de biscoito para saber se a gente podia entrar com aquela quantidade ou não. Embora a gente tivesse com a quantidade certinha. E aí, depois, quando você entra, eles têm separado, né? A fila para quem ainda vai comprar o ingresso, a fila de associado, né? Que é quem faz a associação anual lá do parque. E tem a fila de ingresso geral de quem comprou na internet. Muito confusa essa parte. Não tem nenhum funcionário dando explicação. Não tem marcação das filas. As pessoas entram, furam fila, vão no meio da fila e entram. Então, assim, achei bem desorganizado. Bem desorganizado mesmo. Inclusive, também não tem funcionários na parte do estacionamento. O que eu achei gravíssimo também. Porque, assim, a gente entra, não sabe onde que tem que estacionar. As pessoas só chegam e estacionam. Eu até vi um funcionário falando com uma pessoa que ela tinha estacionado no lugar errado. Que ele não poderia estacionar. Mas, assim, quem... Ele que... Os funcionários que poderiam estar ali orientando, né? Os locais que deveriam parar. Até por ordem de chegada. Para todo mundo saber direitinho onde parar, né? Os melhores lugares. Nada. Assim, não tinha. Só tinha esse cara. E ele também não estava dando orientação para o resto, né? Ele só foi falar com esse rapaz que tinha estacionado no lugar errado. Então, assim, foi muito confuso. E aí, quando a gente entrou, a gente tinha que ir em dois lugares. Na verdade, no mesmo lugar para fazer duas coisas diferentes. A gente precisava ir num lugar chamado Central de Crédito. Se eu não me engano, ou Centro de Crédito. Acho que era Central de Crédito. E... Nessa Central de Créditos é o local onde você tanto recarrega o cartão para comprar as coisas lá dentro. Que eu vou explicar agora. Como também pegar o armário, né? Então, tinha feito a compra do armário antecipadamente. A gente precisava pegar a chave. Quando a gente chegou, todos estavam com filas muito grandes. Porque todo mundo, né? Estava entrando no mesmo horário e tudo mais. Mas, assim, pouquíssimos funcionários, né? Um funcionário por cabine dessa Central de Créditos. Então, ficava uma fila muito grande em todas. Bem confuso isso. Achei, assim... De novo, muito desorganizado. Mesmo, assim. E aí, fiquei nessa fila. Quando eu cheguei, eu mostrei o QR Code do armário. Peguei a chave e fiz a recarga no cartão. E aí, eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa parte do cartão. Lá, você não pode comprar nada com o seu dinheiro, né? Que não seja o armário. Todo o resto é pago através de um cartão do local, né? Então, você compra esse cartão. Eles cobram R$5,00 de calção. Que é devolvido quando você devolve esse cartão pra eles. E ele funciona como se fosse um débito do local, né? Então, você recarrega o dinheiro ali, compra as coisas que você tem que comprar dentro do parque. E, né? O que você comprar dentro do parque, você vai comprar com esse cartão apenas, né? Não precisa de cartão de débito, não precisa de cartão de crédito. Você vai usar sempre esse cartão do parque. E aí, tem uma coisa muito importante que muitas pessoas não leem sobre. E até um amigo meu me alertou. Mas eu li no site também. Que é, se você paga o saldo que você vai colocar nesse cartão. Com crédito ou débito, você precisa ficar muito atento. Porque esse dinheiro não vai ser estornado pra você, caso você não utilize ele todo. Então, por exemplo, colocou R$200,00 no cartão do parque das águas. Com débito ou crédito e só usou R$100,00, você vai perder R$100,00. Já se você coloca esse dinheiro, esse saldo, com dinheiro vivo em espécie. O que sobrar, você consegue ir lá e recuperar o dinheiro, né? É só você chegar, eles vão olhar lá o seu saldo e te dar o dinheiro. Então, assim, eu achei isso muito importante. Uma coisa valiosíssima de saber. Porque a gente levou em dinheiro e eu achei bem melhor dessa forma. Porque, né? Se a gente não usar, como foi o caso que aconteceu com a gente, por exemplo. A gente deixou de usar R$120,00. Imagina se a gente deixa pra trás R$120,00. Ninguém está podendo deixar R$120,00 pra trás, né? Então, enfim. Fica aí a dica pra quando vocês forem. E aí, assim, pegamos a chave do armário depois de muito tempo na fila. E recarreguei o cartão, né? A gente colocou R$300,00. Estávamos em cinco, né? Três adultos e duas crianças. E botamos R$300,00, né? A gente preferia colocar um valor a mais do que acabar faltando e ter que recarregar de novo naquela fila. E assim, tem dois locais de armário. Um que é um pouco mais pra baixo e o outro que é perto da piscina de ondas e da correnteza. A gente pegou nesse local. E assim, apesar de eu ter gostado da localização, que é melhor, o armário, ele tem um espaço muito curto. Muito curto pra você andar. Diferente do que é lá embaixo. E... Exemplo. Quando eu cheguei no armário, o meu armário era lá no fundo e era impossível passar lá pro fundo. Porque tinha gente no corredor inteiro. Então, eu perdi mais um tempo esperando o meu momento de conseguir entrar no corredor pra guardar as coisas. Quando fui guardar as coisas, eu vi que não ia ter espaço pra guardar tudo. Então, volta pra fila pra comprar outro armário. A gente começou a curtir mesmo o parque. Assim, terminou de guardar todas as coisas. De trocar de roupa, de botar protetor solar e tarará. Sendo que, assim, a maior parte foi a parte do parque mesmo. A parte das filas, a parte da entrada. Pra vocês terem uma ideia, a gente entrou no parque. Era mais de 10 horas. Sendo que a gente chegou lá antes de 9h30. Então, meia hora só nessa confusão das filas. Então, a gente começou a curtir tudo. Era 11 horas da manhã já. Até um pouco depois das 11h. Então, a gente foi na correnteza. Foi na piscina de ondas, né? O chão tava muito quente. Então, a gente precisou andar de chinelo, né? Em todos os lugares. E ficamos com uma das mochilas, né? Que é uma mochilinha pequena. Que a minha mãe tem da Decathlon. Que ela, inclusive, é muito boa. Porque ela seca super rapidinho. E não molha tanto as coisas que estão dentro, né? Molha bem pouquinho. Então, a gente levou ela. E fomos enfiando ali os chinelos. Em alguns lugares, a gente deixou o chinelo fora mesmo. Assim, mais perto. E contamos com a sorte de ninguém pegar, né? Ninguém fazer nada, enfim. E foi isso. Assim, nos divertimos bastante. O parque é bem bacana. Só que tem essas considerações todas que eu já fiz. Algumas outras considerações. Muitos brinquedos ficam com filas muito grandes. E um detalhe pra quem vai com criança. A boia lá dentro, aquela boia grande, né? Amarela. Ela é por aluguel. Então, eu vou colocar aqui embaixo os valores certinhos. Porque eu não lembro direito. Mas tinha aluguel de 30 minutos e aluguel de 1 hora. Então, a minha irmã acabou optando por comprar uma boia que não é igual, né? A que eles têm lá. A que eles têm lá é maior. Mas como os meninos gostam de boia, ela achou que seria melhor comprar uma boia que eles iam usar não só hoje, né? Como outros dias. Ao invés de alugar uma boia por meia hora e ter que ir lá devolver, né? Então, a boia, ela pagou 28 cada boia. E ela também comprou aquele suporte pra colocar celular que não molha, né? Aquele suporte bom. O que foi ótimo também, porque a gente acabou colocando cartão. E minha mãe também colocou coisa lá. Então, foi bom, né? Porque pelo menos isso a gente garantiu que não ia molhar. E aí, esse suporte foi 38. Então, assim, caso eu queira economizar, né? Dá pra comprar esse suporte na Shopee. Eu vou até deixar o link aqui embaixo se eu encontrar algum suporte. Pra comer, a gente resolveu comer porção, né? Porque a gente não queria gastar tanto tempo com o almoço. Também ninguém tava mega afim de almoçar, né? Acaba que com criança também fica mais complicado. Também a gente nem pensou na hipótese de almoçar, pra ser bem sincera. Então, a gente pediu petisco. E aí, a gente escolheu um petisco que era carne, frango, empanado e batata frita. Esse trio, né? Desse petisco foi R$90,00. O refrigerante é R$8,50, a lata. E a água normal, né? De 510 ml é R$5,50. Então, a gente gastou aí uns R$146,00. Se eu não me engano, só com o almoço, né? Pra todo mundo. E aí, a gente comeu isso e comeu o biscoito. Então, foi isso. A gente gastou também com as águas. Comprando mais águas, né? Porque tava um calor insuportável. Uma outra dica que eu dou, né? Dependendo da época do ano que você vai, né? Principalmente nesse momento que tá fazendo muito calor. É usar bastante protetor. A gente tava usando protetor 50 e 70. E mesmo assim, gente, olha isso aqui. Eu fiquei muito vermelha. Muito vermelha. E assim, eu passei bastante protetor. Mas o sol tá realmente complicado. Então, acho que essas são as dicas que eu tenho pra dar. O nosso dia, no final das contas, foi ótimo. Embora, no final, gente... Eu vou colocar os vídeos pra vocês verem. Tipo, deu... A gente foi almoçar, né? E aí, a gente tava comendo. Um rapaz já tinha falado, né? Ó, tá vindo chuva por aí e tal. Eu falei, não, que isso. Pelo amor de Deus, não pode vir chuva, gente. Começou uma tempestade. Uma tempestade, você não tem ideia. Eu vou colocar uns vídeos aí dos momentos que vocês vão ficar chocados, assim. Foi uma tempestade bizarra. E aí, como tava tendo trovão, né? E tudo mais, eles fecharam todas as piscinas. Então, deu três horas e a gente não conseguiu ir mais nada, né? A gente teria até as cinco de par... Até as cinco horas. A gente não conseguiu mais ir. Começou a chover realmente bastante. Com muito trovão. Deu raio. A gente não conseguiu sair, né? A gente ficou ilhado ali no meio. Com muita gente ao redor. E aí, nessa hora, eu já aproveitei, né? Pra pegar o nosso dinheiro de volta. E aí, fila de novo. Assim que a chuva deu uma parada, né? Eu fui até os armários. Já peguei as mochilas. A gente já começou a se organizar pra ir embora. Mas a gente já tinha pego muita chuva. Aí a gente, né? Trocou de roupa. E veio pra casa, graças a Deus, em segurança. Tudo bem. Mas essas seriam as dicas que eu teria pra passar, né? Levar água, biscoito, pra economizar no dinheiro que você vai gastar lá dentro, né? Assim, lá dentro tem muitas opções de almoço. Eu não recomendo que vocês comprem o que tá no site. Porque lá dentro tem muita opção. Tem subway, tem porção, tem mais de um restaurante. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Então, é mais fácil vocês irem e escolher lá o que vocês querem comer, né? Lá vende bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Dependendo do tamanho da sua família, recomendo que já compre no site dois armários. Né? Porque se for uma quantidade grande de coisas, é melhor levar. Esse suporte, né, de celular pra quem não tem GoPro ou, né, quer um local seguro pra guardar as coisas e conseguir ir nos brinquedos à vontade, vale muito a pena, né? Porque você evita de molhar qualquer coisa. E essa é uma dica de ouro, né? Se você tiver alguma bolsa, alguma coisinha que dê pra levar e seja à prova d'água ou tem algum tipo de proteção, é bem melhor. Porque aí você coloca a chave do armário, coloca o cartão, né, que você botou dinheiro pra usar lá dentro e fica tranquilo. O resto deixa guardado no armário porque, né, você não vai precisar. E é isso, gente. Eu acho que essas são as minhas dicas. O saldo final. Foi muito positivo. A gente gostou. Mas, assim, eu acho que tem que ir com uma dose extra de paciência, com uma dose extra de paciência pra aturar essas coisinhas, né, principalmente do início. Acho que quem tem a oportunidade deve ir em dias mais vazios, né, então fugir dos feriados. Se possível, fugir do fim de semana também, tentar ir dia de semana. Acredito que se você for em dia de feriado ou em fim de semana, o ideal é você pegar o parque um pouco depois que ele já abriu. Então, chegar ali por volta de 10h30, 11h, eu acho que vai ser mais proveitoso. Porque aí você evita aquela confusão ali no início da abertura do parque. E, né, pro parque eu teria uma série de conselhos, né, como boa administradora que sou. Sempre faço várias avaliações, assim, dos lugares que eu vou. Então, tenho muitas avaliações a melhorar. Não diria nem que negativas, né, mas é um pouco negativo, assim. Mas é coisas a melhorar, que é, com certeza, aumentar a quantidade de funcionários do parque, né. Precisa muito, assim, muito mesmo. Tem uma falha muito grande ali de gente, assim. Exemplo, a gente não almoçou comida, mas a fila do almoço estava enorme. E tinha uma funcionária para atender, a outra, assim, nesse restaurante que a gente foi, né. A outra funcionária só pegava os pedidos de petisco e bebida. Então, assim, ela por diversas vezes estava sem fazer nada, assim, atendendo uma pessoa ou outra. Enquanto a fila do almoço estava enorme. Então, assim, isso pra mim faz zero sentido. É, acho que tem que se organizar melhor, tanto em questão de funcionário na entrada, funcionário na área do estacionamento, orientando aonde que as pessoas têm que parar. Funcionários na parte da central de créditos com certeza precisam de mais. Acho que principalmente também, assim, em caso como hoje, né, que teve uma tempestade muito grande. Acho que, e que fez eles fecharem as piscinas, né, e tudo mais. Eu acredito que seria bacana pensar em uma forma de recompensar essas pessoas que foram nessa data. Não digo dando outro ingresso, nada do tipo, porque são condições climáticas e que eles não estão ilesos de passar por isso, né. Também, enfim, não é algo que a culpa foi deles. Mas eu acho que as pessoas sairiam com um sentimento um pouco mais tranquilo se eles oferecessem 30% de desconto, né, numa próxima vez. Considerando o fato da visita ter sido atrapalhada, né, pela chuva. Por exemplo, a gente veio, a gente foi do Rio pra lá e meu sobrinho ficou super decepcionado, que não pôde voltar na piscina antes de ir embora, né. Então, acho que isso ajudaria ali a reduzir um pouco esse sentimento de frustração. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as considerações que eu tenho pra fazer, os pontos positivos e negativos. No fim das contas, foi um dia super divertido, diferente, né, que a gente conseguiu fazer aí nas férias dos meninos e durante o carnaval. Então, o saldo pra gente foi muito positivo, a gente se divertiu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e bora pro próximo vídeo. Música Música